3 a 0 para a seleção brasileira, aí botou para trás, de bicicleta, goooooool! GOLAÇO! É do Brasil! Júlio Batista confirmando a fama de artilheiro, que golaço amigo! Na cobrança da falta, ele ajeitou, a bola subiu, ele não teve dúvida, de bicicleta, meteu por cima do goleiro, meteu no ângulo superior direito, um golaço do Júlio Batista! Cada vez mais ele vai ganhar confiança do Parreira, faz um lindo gol! Galvão! Diga o show! Estou aqui do lado do Ronaldo, ele levantou! O quarto gol brasileiro de bicicleta, vai cobrar o escanteio e vai terminar o jogo. Botou para a área, o toque de cabeça, goooooool! É do Brasil! Brasil! Júlio Batista, de novo, de cabeça ali por baixo! Outra vez no lançamento do Edu, era como ele foi! Para meter a cabeça na bola! Não deu chance ali! Para o goleiro Tony! E marca o quinto gol brasileiro! Júlio Batista faz o segundo! Tchau! Obrigada.